Oi, gente das redes sociais, tudo bem? Karine Pessan aqui, toda bonequinha, toda menininha, para agradecer vocês pelas mensagens, vídeo, tudo que vocês mandaram para mim do meu aniversário. Eu fico muito, muito feliz e por isso que eu estou pondo esses vídeos aqui, tá? Qualquer coisa eu coloco uma palhinha, meu cabelo está mais ou menos, só estou com batom e uns filtros, porque a gente tem que usar filtro. Por que que o filtro, ele tira umas espinhas que eu estou aqui? Nem parece, né? Então, a gente coloca um filtrinho para ficar mais bonitinha, né? Vamos cantar. Quando olho nos seus olhos Sinto amor na plenitude Algo no peito me faz sonhar E assim te desejo ainda mais Na plenitude do amor Tudo assim acontece Esqueci um pedaço da minha própria música do meu CD Mas tá, tá valendo Beijo, gente! Obrigada pelos felizes aniversários! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vou tentar de novo Quando olho nos seus olhos Sinto amor na plenitude Algo no peito me faz sonhar E assim te desejo ainda mais Na plenitude do amor Tudo assim se completa Abre o seu coração Sinta a emoção Essa é a razão Dessa louca paixão Então 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 Sinto meu amor Essa é a história mais linda Que está no coração Nada mais falta Tudo completo Tchau, gente! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!